Pastor Rômulo aí, pastor. Tá o que a sopinha? Olha, vamos agora fazer o teste, minha querida Antonieta. Muito obrigado por ter mandado essa sopa. E olha lá. Gosto do peixinho. O yame. Tem um outro sabor aqui que eu não tô conseguindo encontrar. É o da pasta. Eu creio que é a pasta, né? Que eu vou aprender a saber os nomes depois. É o miso, né? A sopa de miso. Olha, muito obrigado. Deus te abençoe, te recompense. Aumente teus anos de vida. E o maçã, eu tava falando aqui dos outros tubérculos pela manhã. Pra acompanhar o café da manhã. E eu vou me esforçar pra trazer pro café da manhã. Porque pão pra mim já não tá legal. Então essa nova fórmula de tubérculos vai me dar uma sustentação maior. E juntos nós vamos vencer. Abençoada seja, Antonieta. Tchau. Tchau.